Olá pessoal que acompanha aí o meu trabalho nas redes sociais. Pessoal, olha que trabalho maravilhoso aqui na Força de Maria Padilha. Sabe aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, com a cabeça perturbada, que tem dúvidas sobre o seu relacionamento com ela? Pessoal, aqui nós usamos uma cabeça de cera representando aí a cabeça da pessoa, tá? E tem outros fundamentos também. Tô compartilhando e mostrando pra você que precisa e necessita de um trabalho forte e que realmente traga resposta e resultado. Essa mesa aqui é na Força de Maria Padilha. Está interessado aí em realizar esse mesmo trabalho? Convido a você para agendar sua consulta comigo e eu vou estar te orientando, te explicando como que funciona esse ritual. Agende a sua consulta comigo pelo WhatsApp 6599642391. Eu, mãe Juliana da Padilha, estou disposta em te ajudar, em te trazer resposta na tua vida sentimental. Eu aguardo você.